A partir dessa quarta-feira, a rua 7 de setembro em Governador Vadares terá alteração de sentido. Atenção aí, viu gente? Quarta-feira é conhecido como amanhã, né? A mudança em uma das principais vias da cidade será no trecho compreendido entre a rua Marechal do Adoro e a Avenida Minas Gerais. É, a quem possa interessar, os mais novos aí, vocês não lembram não, mas na nossa época de antigamente era assim que funcionava. Ela era de mão dupla, né? É, e depois de um tempo mudou, então está sendo retomada essa alteração no trânsito a partir de amanhã. A nossa equipe foi saber como é que vai funcionar essa circulação e antes de rodar a reportagem, eu já estou pedindo encadecidamente. Gente, está tendo muita reforma, muita alteração no trânsito, tenha paciência, para de buzinar, criança. Balança a reportagem. As intervenções na rua 7 de setembro, uma das principais da região central, já estão na reta final. Quem passa pelo trecho precisa ficar atento. Está entre a rua Marechal do Adoro e a Avenida Minas Gerais, que voltará a ter dois sentidos de direção. Essas alterações, nós vamos retornar a partir daqui da rua Marechal do Adoro até a Avenida Minas Gerais, com a mão dupla na 7 de setembro. A primeira das principais alterações é a restrição de estacionamento do lado direito para quem seguir sentido Minas Gerais, Avenida Minas Gerais. Segundo o Departamento de Trânsito de Governador Valadares, as ruas que cortam a 7 de setembro receberão semáforos. O crescente fluxo de veículos na região é um dos fatores que provocaram a mudança. Para criar mais um trajeto para os condutores, devido ao aumento de fluxo, Valadares é uma cidade que recebe, fora os veículos emplacados aqui no município, aproximadamente 50 mil veículos de outras localidades. Então é para criar mais uma opção e melhorar a mobilidade e o trânsito aqui na área central. Há mais de 20 anos, a rua 7 de setembro tinha o trânsito em mão e contramão. Depois, o trânsito neste trecho passou a ser de mão única. Passado algum tempo, agora com o retorno do trânsito em mão e contramão, o que será que os motoristas têm a dizer a respeito? Eu acho muito bom, porque aqui, quem está chegando do Trevo, Planalto, Otinobis, essa mão aqui vai ser muito bom. Há muitos anos atrás, aqui era mão e contramão. Eu acho que é um bom negócio isso aqui, que tem muita coisa que a gente tem que fazer um voltão doido para voltar na 7 de setembro de novo. Vai melhorar então a mudança de sentido? Eu acho que vai melhorar muito bom para a gente, que roda aí direto. Eu acho ótimo, nunca deveria ter tirado a mão dupla, não dá para entender isso. Agora sim, agora toda a 7 de setembro vai ser mão dupla, né? Um trajeto é excepcional, porque quando a gente está tendo que cortar muita volta para passar para, por exemplo, Granduquesa, Carapina, o trânsito ficou melhor, vai fluir bem melhor. A expectativa é de que as mudanças comecem a valer entre quinta e sexta-feira. Outro ponto da cidade, que também exige atenção dos condutores nesta semana, é o da passagem inferior da Avenida Tancredo Neves. O local está em obras. Ali, um trecho da rua 7 de setembro, como o Acir Paleta, está interditado, entre as ruas Afonso Pena e a entrada para a Avenida Tancredo Neves. A interdição é necessária para os trabalhos de aplicação, nivelamento e pré-compactação do asfalto em obras de pavimentação. Atenção condutores, está tendo muita alteração, gente? Por favor, não buzina não. O senhor gosta de buzina, disse o senhor diretor? Você gosta, Lamonier? Você gosta? Não! Ninguém gosta de buzina. Ninguém gosta. Mas a pessoa fica nervosa, está atrasando e sai, tenta o dedo na buzina. Vai alterar, Lamon. Vai alterar. Agora você pode vir direto ali, ó. Passa lá, olha lá, olha lá. Vira direita, Lamon. Olha lá. Vai ficar bom, não vai, diretor? O senhor vai passar lá só para estrear, né? Nem tem que ir para lá em lugar nenhum. É, seu caminho da roça, né? É, está tendo alteração. Vamos ter paciência, gente. Vamos ser civilizados no trânsito. A gente reclama de tudo, reclama de autoridade, de político, mas a gente também tem que fazer a nossa parte como cidadão. Eu fico nervoso vendo as pessoas lá, sem paciência, Israel Pinheiro fechado ontem. O rapaz nervoso, num carro novo, rapaz, um carro com ar-condicionado ligado. Eu pensei, imagina se esse rapaz estivesse andando, na época que eu andava com o meu pai, dentro de uma Brasília 75, sem ar, fedendo gasolina. Ah, ninguém aguenta, não. Ninguém aguenta, não. Obrigado, hein, ô, Saves Carabelli.